Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos upar e enfeitar o chefão. Vamos à busca, vamos à briga, vamos abrir o baú de jogos. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Trove. E hoje vai ser um vídeo rapidinho aqui, falando sobre a atualização da semana, não chegou muita coisa, então vai ser um vídeo curto, beleza? Chegou, aqui ó, as calchas foram randomizadas, vamos apertar aqui pra vocês verem, tá vendo ali? Agora vem esse SS Draconic, esse barco aqui que eu vou tentar pegar, vou fazer um vídeo depois abrindo 50 calchas pra ver se eu pego esse barquinho aqui. Que eu tô atrás faz tempinho, beleza? Esse barquinho aqui, é legalzinho esse barco, eu acho ele bonito, então eu vou ir atrás dele pra tentar pegar, certinho? E também chegou, tá vendo aqui ó, aqui no Ascent Dragon aqui em cima, aqui ó, bônus. Chegou um bônus pra vocês aí que estão upando seus personagens, durante uma semana até o dia 15, vai dar 50% a mais de XP pra vocês poderem upar aí de boa seus personagens, beleza? Então vai durar até dia 15, aproveita aí pra upar seus personagens, upar seu master rank, beleza? E também na semana que vem vai chegar o Shadowhunter e o Lunarlancer, beleza? Essa nova classe aqui, então quando chegar eu faço o review da classe pra vocês, beleza? Então eu vou ficando por aqui, não chegou nada interessante nessa atualização aí, então aproveita pra upar as suas classes, beleza? Aproveita até dia 15 aí que vocês vão upar rapidinho. Então eu vou ficando por aqui, falou, fui! Então é isso galera, se vocês curtiram o vídeo, deixa seu like e comentário favorito, beleza? Isso ajuda demais no crescimento e divulgação do canal. Siga a gente nas redes sociais, Twitter e Facebook, estão tudo na descrição. E se você é novo por aqui, inscreva-se. Até a próxima!